Oba, fala pessoal! Eu sou o Wizard e estamos aqui, galera, com mais um vídeo de Bloxfruits. E nesse vídeo pra vocês, galera, quero fazer aqui uma trollagem muito boa, porque, galera, pra quem não sabe, o Jill, ele pegou simplesmente 10 milhões de bounty, né, não, Jill? É isso aí. E, galera, como ele pegou 10 milhões de bounty, galera, quando você pega 10 milhões de bounty aqui no jogo, você libera um artefato raro, beleza? Que se chama Ciebest Summon, galera. Esse artefato serve pra você summonar e spawnar Ciebest, beleza, aqui no Bloxfruits, galera. É um artefato bem raro que você pega só quando você tem muito bounty, né, não, velho? É bem difícil de conseguir ele, velho. É, boy, é muito difícil de pegar, tipo, o challenge bounty é muito tryhard, tipo, é, e depois de um ponto você começa a perder. Muito bounty. A voz do Jill pode estar bugada, galera, porque eu não sei se é a minha internet ou a internet dele, mas eu espero que pelo menos o vídeo fique bom, né, boy? Tá dando umas cortadinhas, assim, meio insano. Minha internet também, que tá muito ruim, boy, eu acho que é a minha, cara. E, velho, a gente vai fazer, galera, uma trollagem aqui, beleza, no servidor público, trolando os meninões que temos aqui no servidor público, né, velho? Qualquer pessoa que estiver aqui com o C-Best, beleza? O Jill vai spamar vários C-Best, velho. Ah, antes disso a gente tem que mandar Ali, Jill. Deixa eu mandar aqui Ali pra você. Tem como mandar Ali? Tem no Xbox? Acho que tem, né? Tem, tem como. Tem como fazer tudo aqui de boa. Ó, eu vou mandar Ali aqui pra ele, galera, pra mim não levar dano do C-Best, velho. E o objetivo vai ser esse, né? Não chegar lá, trolar os caras, os caras vão vir doido, querer matar o C-Best. No final, o Jill vai começar a spamar C-Best. Os caras vão pirar, ficar pirar o cabeção, o parceiro fica doidinho, fica biruta. Então vai ser esse o vídeo, né, no Jill? Eu espero que fique bom, hein? É isso aí. E vamos fazer... É, galera, eu acho que realmente a voz do Jill tá... É a famosa voz robô, velho. Tá corratando e só uma beleza. Mas o importante mesmo é o sumo C-Best, né, velho? Então vamos lá, galera. Antes de começar o vídeo, deixa o seu falecimento aí embaixo, que é muito importante, velho. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações também, velho. Não esquece de entrar lá no grupo do Discord e no grupo do Roblox, que estão aí na descrição. Aí, finalmente, galera, o Mino voltou. Ele tá bem, ele tá vivo. Ele tá tancando, né? Agora eu vou tancar o Bosteo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Jill. Tá muita gente aqui, mas o negócio tá doido. Vamos lá perto onde fica, geralmente, o C-Best spawn, que é lá nas docas, né, velho? No comecinho, né? No porto. Porque é lá que o pessoalzinho vem doido. E geralmente lá que o C-Best é muito spawnado, né? Porque os caras aí ficam caçando o C-Best lá com o barco, deixa o barco parado ali e tudo mais. Então vai ser melhor pra enganar ele, se não enganar os players aqui, velho. Só que eu acho que... Será que já tem uns... Ih, meu Deus, o cara tá spamando no chat. Please, magma. Ó, o Alex tá aí, né? Eu acho que eu spawnei ele muito longe. É, ele tá muito longe, o boy tá muito longe. Ela tem que spawnar aqui, que ele vai focar os NPCs que estão aqui na frente. Aí o pessoal vai poder fim. Aí, agora sim, agora sim. Ó, o meninão. Tá aí ele, tá homem. Agora vamos esperar, eu quero ver os caras vindo aqui, doidão, loucão. Se ficar um pouco paradão, beleza? Os caras não for muito aqui, a gente vai ter que ir pro servidor, né? Mas eu espero que não, né? Fala no chat, assim, tipo... É verdade, eu vou falar aqui, eu vou falar aqui. Bota com a letra maiúscula. Spawnou o Cia! Tem que ter que falar desse jeito, igual todo mundo fala, tipo... Que é quando se spawna, sabe? Tipo, dois! Vou botar aqui, ó. Dois! Tem que ser esse aí, tem que fingir de maluco, entendeu? Ah, chegou, chegou, chegou a primeira vítima aqui já, relaxa. Ó, ó o menino. Ó o menino, ele tá indo, ele tá indo. Lembrando, galera, que o C-Baste no level máximo, porque ele depende muito da vida. Ele, velho, ele tá doidão. Olha isso, ele tá indo com tudo, tipo... O C-Baste, galera, ele tem uma vida de acordo com a vida do jogador, beleza? O jogador no level máximo, a vida do C-Baste fica 34.500, como vocês estão vendo ali. Isso aqui é bem doideiro. Ai, 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 meu Deus. Que isso, o menino tá de quake, boy. Que range é esse? Ih, chegou um level máximo ali, boy. Não, eu, mas eu... Spawnou, não, spawnou, vai spawnando. Eu vou atacar o C-Baste pra ver se ele me ataca, tem. Ou se ele fica vivo, pelo menos. Ele não ataca, não. Tem que te tirar de aliado. Ah, eu vou tirar de aliado, vai. Eu vou tirar de aliado, vai. Tirei, tirei, tirei. Agora ele tem que me atacar, né? Vai ser. Agora ele tá me atacando, eu acho, hein? O pai é seu morrendo, mas vou até desviar aqui. Em breve, não vai ser só três, não. Ó, eu falei no chat, só que só tem dois carinha aqui, boy. Será que eles já sacaram a pegada? Ai, meu Deus. Nossa, droga, você saiu, boy. Eu acho que a gente vai ter que ir pro servidor, hein, Gil? Olha lá, tá todo mundo lá no café, tranquilinho. É, boy, eu acho que os caras sacaram, eu acho que eles sacaram já. A gente vai ter que ir pro servidor, hein? Vamos lá, galera, vamos lá. Vamos tentar aqui de novo, né? Que o negócio tá complicado. Eu espero que agora dê, boy. Ó, foi um. Eu vou ficar lá perto pra ele me atacar. Mano, ele dá muito dano, velho. Imagina o cara levou baixo aqui. Não tem ninguém vindo. Ah, eu tenho que mandar mensagem, né? Eu vou mandar aqui, eu vou mandar aqui. É, spawnou, Cia. Bota aqui, Porto. Desse jeito, galera. Pra quem não sabe, ó. Quando spawnou, Cia, você mete o louco desse jeito assim e todo mundo vem. Vai vir cara de não sei de onde. Se as bichas foram de base enquanto tu estava atingindo. Spawnou outro, spawnou outro, spawnou outro. Vai, vai, vai. Não, já sei, já sei, já sei. Já sei, já sei. Já sei o melhor ainda. Eu vou pegar um barco e eu fico lá no meio, tem. É, como é que é, né? Mano, você sabe como é que é, né? Des Elon Musk, velho. O cara tem que pensar além. Eu fico de um barco aqui, ó. E você spawnou, Cia, entendeu? Vai dizer como se eu tivesse spawnado, boy. Ó, tô aqui, ó. Chegou o carinha já, mas... Chegou, chegou. Ele é level máximo, boy. O carinha não tá botando muita fé, não. O pior de tudo, o pior de tudo é que... Cia dá muito dano, boy. E os caras de level baixo vão morrer tudinho. Agora eu fico aqui. Agora eu acho que ele vai acreditar, hein? Confia, acredita, hein? Eu confio, hein, Dio? Você confia? Tô confiando, né? Ah, ele tá vindo com um barco também. É, boy. O cara também é o Elon Musk, né? Ah, eu tô desviando aqui, pá. Ah, ele tá atacando. Ele tá atacando. Aí sim, hein? Ó, tá vindo outro carinha, Dio. Quase morrendo, cara. Você devia ter pegado um barco, Dio. Vindo de barco. Ele ia levar oito anos. Não, não. Esse não vai tancar, não. Ele vai tancar, não. Ele vai levar um rajadão. Ele vai de birço. Tem de novo. Mano, você spawnou de novo o triângulo de CB, boy. Ah, ele vai sumir. Não é possível. Eu tô aqui, boy. Eu tenho que ficar atacando eles, né? Eu acho. O cara matou o seu bicho. Ah, faz sentido. Faz sentido. Galera, tá uma barulheira do caramba. Eu tive que tirar o som, boy. Tá muito barulho, sério. Muitos rugidões. Ó, de novo. De novo, de novo. Acho que agora vai... Ai! Ai! Tô tomando tiro. Tô tomando tiro, Dio. Aí. Uai, não tem ninguém vindo. Tá meio falho isso aqui agora. Os caras não tão acreditando, boy. Aqui, ó. Spawnei. Spawnei. Três... Dois cias. Dois, Dio. Eu acho que tem... Não, eu spawnei dois. Eu vou falar dois, mas tem três. É só pra ficar mais verídico, entendeu? É o que é levado, Dio. Você tem que entender. Calma, vamos me curar. Vamos curar. Vamos curar. Não tô mais tancando, não. Tô mais tancando, não. A minha vida... A minha vida se esvaindo. Eu vou... Eu vou falir. Vou dar reset. Vou dar reset. De reset, boy. De reset, né? Ih, eu acho que não vai tancar. Tipo, não vai ter ninguém aqui pra tancar o CB. A gente vai ter... Será que a gente vai ter que ir pra outro? Não, 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 não. Não, tem um carinha ali, ó. O carinha acreditou, hein? Ele confiou. O Cia tá atacando o carinha lá, os NPCs. Ó, ó. Ih, olha o carinha aqui. O level máximo ainda tá... Mano, ele ainda tá tentando. O cara ainda tá tentando matar o Cia ainda. Tipo, ele tá usando tudo que ele tem. Mas ele tá... Ele confia, né? Ele tá usando. Só faltou chuvinho aqui pra parecer que é uma tempestade. Real, não, não. Seria sensacional, boy. Ó, os caras. Ó, tá vindo. Tá vindo mais gente, tá vindo mais gente, tá vindo mais gente. Bota aqui. Não, sério. Eu tô igual o Smith falando. Confia. Bota aqui, ó. É real. É real. Tá vindo. Agora sim. Agora sim. Ó, os caras. Ó, o cara com o Dog. Ah, não. Agora sim, tio. Deu muito bom, velho. Deu muito bom. Olha isso. Os caras tudinho ali. E esse Cia, ele tá pelão, galera. Esse Cia aqui, ele tá muito pelão. Sério, se os caras levam rajadas, essa aí já era. Eu tô de Fênix. Eu tô... Eu não tô tankando. Imagina eles. Boa, eu vou spawnar o quinto Cia Biste aqui. Meu Deus. Só falta esse aí, não. O Cia, não. Tem quatro. Quatro Cia, não. Um saiu. Acabou de sair. Acho que ele morreu. Não sei. Tem quatro, tem quatro, galera. Quatro Cia Biste. Agora é o Triângulo, não. Agora é o Quadrado das Bermudas. Quadrado das Bermudas. Tá tipo isso. Impressionante, olha isso. E é de todas as cores também. Tem um aqui que tem uma... Eu não sei o que é isso. Do Cia. Do verde. Aqui tem o Cia Biste Real. Aqui tem o Cia Biste Real. Ele tá me atacando aqui. Ele tem 175 mil de vida. Ah, não. Realmente o Cia Biste Real tem muito mais vida, galera. Eu acho que o... Aqui ele tinha mais vida. Eu acho que eu tô confundindo muito com o GPO, boi. Mas ele é mais fraco, com a certeza. Esse Cia Cia Way dá muito dano. Eu acho que é por causa do bônus, né? Tem outro ali também. Não, ele tá cheio de cara aqui. Ele tá cheio de cara. Deve ter uns quatro, boi. O bom do Cia Biste Real é que o pessoal vai matar ele e vai achar que os outros também são reais. Então, boi. É aí que está a vantagem, entendeu? Boi, não, sério. Esse Cia dá muito dano, velho. Tanto de ser rugindo ao mesmo tempo, sabe? Hum, não foi de B. Vou spawnar outro no lugar. Só dá pra spawnar três, né? Porque aquele quarto lá era real, né? Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Mas faz sentido, né? Imagina o cara spawnar uns 20, assim, de uma vez. Os caras tudo morreram. Morreram, boi. Até eu morri. Pro Cia Real ir pra água, né? Provavelmente. É, eu morri pra água. Tipo, completamente pra água. É, eu queria ver uma rinha de Cia. Só que eu acho que os carinhas estão atrapalhando. Uma rinha de Cia, de não. Deve ter uma competição, né, boi. Um cara com um spawn nesse bicho, um spawn no outro. A gente faz uma aposta, até, hein? Tipo, pra ver quem ganha. Apostar a mãe do Breno. Olha o cara, boi. O cara tá estragando a brincadeira, boi. Ele foi lá, aquele, boi. Esses Cias são Cias de Bounty. Perde tempo, não. Ah, não, boi. Avacalhar, avacalhou, boi. Ai, meu Deus do céu. Esse cara... Certeza que esse cara usa calcinha, boi. Não, certeza absoluta. É fãs médios de InstaMem. São desse jeito, boi. O pessoal vai perder o Cia Beast Real, boi. Não, não. O pior é isso, né? Tipo, eles vão pensar que tudo é fake. Não vão nem matar o bicho. Peraí, se eu matar o real e eles pegarem a recompensa, vai que eles confiam. Real? Não, eu falei até real. Combinou. Mas esse aqui é real, boi. Olha isso. Ó, esse daqui eu acho que os caras estão atacando ele. Mas não tem graça, né? Aí é muito normal. Então mata o Cia, só isso. Tipo, olha, ele vai de base. Aí você spawna o outro. Você spawna o outro depois que esse aqui morrer, tem. É que tem, não sei, uns 20 segundos de cooldown aqui pra spaw não ser bicho. Ó, alguém pegou provavelmente a recompensa lá, né? E eles viram, tipo, isso aí. Ai, meu Deus. Tomando pra água. Aí, boi. O próprio cara que falou pra não perder tempo tá aí, ó. Tô falando isso ali. É, porque sabe como é que é, né, boi? Ele é o famoso, assim, será que é verdade? Pode ser mentira, mas pode ser real, entendeu? Tipo isso. Oi, você dá muito dano, velho. Você não dá pra desviar dele, boi. Ai, meu Deus do céu, dá muito dano. Você é louco. É tudo uma questão de técnica. Real, real. Eu tenho que concordar com você. O pessoal desanimou, boi. Só tem um carinho aqui agora, esse dragon. É, eu acho que, ó, por mim, já deu. Trollagem já foi feita quando eu vi um 5 cara ali atacando o Sia fake. É, com certeza. É, galera. Foi isso que a gente conseguiu fazer. Deu até que pra fazer, eu achando que ia não dar realmente. Mas eu vi um 5, 6 boy enfrentando tudo o Sia. Deixa eu ficar aqui na safe, que você sabe como é que é o público, né, galera? Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, eu, tipo assim, eu futuramente faz um vídeo desse quando eu pegasse 10 milhões de balt. Mas é muita preguiça, tá, galera? Eu não gosto muito de fazer... Eu gosto de fazer PVP, mas não em público. E eu gostei muito de gravar esse vídeo. O Dio também conseguiu pegar 10 milhões e ele tá fora da safe aqui. Provavelmente um cara vai vir e querer meter o louco pra cima dele. Eu não vou ficar fora não, hein, Dio? Você tá doido. Vem cá, vem cá, vem cá. Tô aqui. Tô confiando. Ai, que isso? Entra no portal. Entra no portal. Ah, não, não, não. Não. Essa trollagem, ela tá me seguindo. Porque todo mundo comentou no vídeo lá da trollagem da nova Weezer. A maga não dá dano, isso é hora de lava. Nossa, eram uns 50, uns 200 caras comentaram isso no vídeo. Não, sério. Imagina ter que ler tudo isso. Não tanquei. Por favor, não comente mais isso naquele vídeo, beleza? Eu não quero mais ver, não, esse comentário. E tem um menor aqui, Dio. Olha isso. É, ele é da minha tripulação. Ele tá querendo invadir a parada aqui, ó. Que isso, meu filho. Calma. Que isso. Olha isso. Tá invadindo, pai. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. É muito importante. Gostei muito. Se você também quiser que eu traga alguma trollagem diferente utilizando o Suma Sebeche, deixe aí nos comentários. As belezas que eu vou estar gravando aqui com o Dio novamente. Lembrando, galera. Como sempre, né, velho. Porque o Dio teve o trabalho de pegar 10 minas de malte. Vou estar deixando o canal dele aí nos comentários fixados. O menino vai começar a gravar vídeo, né? Eu espero, hein, Dio. Você vai começar a gravar, né? Aham. Meu microfone já tá chegando lá, pai. Aí, boy. O menino tá investindo, galera. Ele tá investindo. Então é isso. Deixa o like, se inscreva. Não esquece também de entrar lá no grupo do Discord, tá, galera? Que é muito importante porque sempre tem eventinhos interessantes pra vocês. E, meu Deus, que isso, boy. E é isso. E falou. Tchau, tchau.